Você está ouvindo o FolhaCast, podcast da Folha de Londrina em parceria com a Rádio Alma. Olá, esse é o Por Dentro da Pauta, o novo podcast da Folha de Londrina, onde iremos apresentar os bastidores da notícia. Eu sou Erika Gonçalves. E eu sou Laís Taini. Nós vamos começar falando sobre a última edição do Folha Mais, que fala sobre a Itália. Nós temos aqui o nosso convidado, Marcos Anutz, tudo bem? Olá, tudo bem? O Zanotto é um entusiasta sobre a Itália, descendente de italianos, né, Zanotto? Isso. E também já foi para lá e escreveu também um texto para o Folha Mais. E é o nosso fotógrafo também. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua experiência na Itália, já para a gente introduzir o tema. Falar da Itália, para mim, é falar de casa, né? A gente tem toda a tradição italiana, é uma família grande, como toda a família italiana. Então, tudo que você imaginar de uma família italiana, na minha tem. Gente falando alto, falando com as mãos. Quando se reúnem parece que é briga, né? Mas é sempre conversa mesmo, né? O tipo de volume faz parte, né? Então, na conversa de uma família italiana, você tem... Como que eu vou dizer? A gente costuma brincar. Você tem o gritando e o berrando. São os únicos dois volumes que tem em uma conversa de uma família italiana. Eu entendo bem, porque eu também sou descendente de italianos, né? Então, a gente, quando está conversando, confraternizando, todo mundo acha que está brigando, né? Exato. E a Deolinda, que foi uma das nossas entrevistadas, que ela falou sobre essa tradição italiana dentro da família, ela também fala muito sobre isso, de falar alto, de falar com as mãos, de não conseguir conversar sem mexer as mãos o tempo todo e de estar reunido com a família. Ela até comentou uma coisa muito bacana na entrevista, que os filhos dela não moram mais aqui em Londrina. E quando ela recebe os filhos, ela pede para chamar sogro, sogra também, porque os maridos também não querem se afastar dos pais. Então, ela agrega todo mundo para dentro da casa dela. E ela diz que quando é Páscoa, Natal, a casa tem 30, 40 pessoas, né? Isso é uma constante. Em toda a família italiana, sempre essa aglutinação, vamos dizer assim, de pessoas, né? Então, vai sempre... Os agregados que a gente chama também acabam levando pais, as mães, irmãos, cunhados, e quando vê, a casa está lotada, tem gente saindo pelo ladrão, né? E daí, sempre o volume aumenta, porque aquela competição para ver quem... Para se entender, para se ouvir, então, um quer falar mais alto que o outro. E isso de falar com as mãos é uma característica, né? Já virou piada há muitos anos, de falar com as mãos. E quem tem essa cultura, principalmente italiana, até falando ao telefone, gesticula, né? Vai dar uma informação de, sei lá, de caminho para chegar até tal lugar, e está gesticulando, está falando. Eu estou aqui falando... A gente está aqui gravando e eu estou aqui falando com as mãos. É uma coisa involuntária. Na verdade, já faz parte do gestual, né? Da expressão corporal. E o Zenuto, como é íntimo sobre o tema? Porque ele está aí... Tudo que a gente for falar sobre o tema, o Zenuto vai saber um pouquinho. E ele participou da nossa reunião de pauta, né, Erika? Então, isso que eu ia falar. Como é que surgiu o caderno, né? A cada semana, para quem não conhece a forma de produção, o Folha Mais, a gente faz uma reunião semanal, onde a gente escolhe um tema. E aí, a partir desse tema, a gente vai tentando abranger o máximo possível várias pautas para mostrar vários lados dessa história. E no caderno da Itália, a gente estava lá, inicialmente, pensando em falar sobre massas. E aí, começou a discussão. Massa, que massa? Macarrão, pizza. Vai falar de lasanha, vai falar de pão também. E aí, de repente, o Zenuto passou. E a gente aproveitou que ele tinha esse conhecimento da colônia, né? Acho que não pode chamar de colônia italiana? Pode? É, podemos. Comunidade italiana? Uma comunidade italiana, né? A gente tem... Estatísticas aí mostram que cerca de 37% da população do Paraná é composta por descendente italiana. Então, a gente pode dizer que é uma grande comunidade italiana. Então, e aí ele estava lá passando. A gente já aproveitou e começou a pedir sugestões de fonte para falar. E aí, no meio da conversa, a gente achou que era melhor ampliar, então, para a Itália. Porque só massa não ia dar conta de tanta coisa que a gente queria falar, né, Luiz? É, e daí o Zenuto já foi dando algumas dicas do que a gente poderia falar e abordar a cultura italiana. Então, a gente pegou... A gente abordou alguns aspectos, né? Então, tem cinema, música, a gastronomia. O Zenuto também fez um relato sobre a viagem que ele fez e também falou sobre a cultura italiana no texto dele. E sobre o idioma também. Então, a gente foi abordando esses temas. E para a gente encontrar fontes também, a gente precisou de uma pesquisa anterior, né? A gente fez uma pesquisa para saber como. Porque a gente descobriu que a porcentagem de descendentes italianos aqui na região é alta também, né? Comparada a outras culturas. Então, a gente procurou uma associação, que daí foi a Érica que fez essa matéria, né? É, eu falei com a Iléia Ferraz, que é a presidente do Ibravissimi, que é um grupo de descendentes de italianos. Mas, para mim, é surpresa não só. Então, quem tiver apreço pela cultura, pela gastronomia e quiser conhecer mais, quiser, enfim, se interar dessa cultura como um todo, pode participar. É muito interessante. E aí, ela contou sobre o que a associação oferece para associados e não associados. E é muito legal, porque vai desde palestras sobre arte, gastronomia, tem os encontros para o pessoal falar italiano. Tem aulas de italiano, que eles estão também oferecendo agora. O que mais, Anuto? Nós temos alguns eventos, né? Eu falo nós temos porque eu também faço parte, para variar, mas eu faço parte do Ibravissimi. O Ibravissimi realiza alguns eventos durante o mês. Tem o Cine Café, que é a apresentação de um filme italiano. Como a Lei já comentou sobre os filmes, também fazem parte da cultura italiana. E também, todo mês, temos a missa em italiano. Como a Itália é um país muito católico, então os descendentes que aqui residem também trouxeram isso, né? Para, das suas famílias, a religião católica. Então, é celebrada uma missa em italiano, com as músicas em italiano, com toda a humilhia em italiano. Então, todo mês, temos, além de todas as atividades, a missa italiana, que é no terceiro domingo de cada mês, lá no Santuário Eucarístico da Madalione. E o pessoal se comunica nessa missa, ele vai ter que entender a missa em italiano, não tem nenhum tradutor, não. A pessoa tem que saber. É, na verdade, a língua italiana é muito intuitiva. E para quem já tem, como que eu vou dizer, proximidade, quem frequenta a missa, o rito não muda. Independente do país onde esteja, o rito da missa é o mesmo. Então, instintivamente, você consegue entender. Muitas palavras são bem parecidas, bem próximas. E hoje não tem essa tradução, né? Não tem como, porque se a gente está buscando essas raízes, então, a gente procura realmente estar imerso em toda a cultura, na língua e nas atividades também. Você me acompanhou em uma das matérias que a gente foi conversar com a professora Angélica, né? Que é a Angélica Ferraz? Ferreira. Perdão. E a Angélica, ela é professora de um curso de italiano, de uma escola de idiomas, né? E é focada em italiano, que é onde você estuda, inclusive. Isso, isso, é. E você foi muito elogiado, porque você falava bem, né? Ah, eu tô. Na verdade, o meu italiano sempre foi o italiano macarrônico, né? Porque as famílias que viam, e isso incluía a minha, veio e morava em colônia. Então, pra poder ser entendido na colônia, com os brasileiros que moravam próximos, então, ia se adaptando muito às palavras. Então, quase que um dialeto. Então, o meu italiano não era o italiano que hoje, por exemplo, é falado na Itália. Então, eu precisei e quero, né, porque isso faz parte da minha história também, buscar a língua. Eu também quero aprender melhor. Então, eu faço aulas lá na escola, com o professor Sérgio Salvioni, e a Angélica também é professora lá. Então, pra mim, é uma alegria poder aprender melhor a língua dos meus antepassados, né? E a Angélica, ela falou muito disso, que muitas pessoas, muitos dos alunos, a maioria, na verdade, procura o idioma por afeto, por identidade, por ter essa curiosidade com os antepassados, com as pessoas que passaram pela Itália. E ela comentou muito, assim, de todas as pessoas que ela conversou lá e que vão pra Itália, todo mundo quer procurar a origem da família, né? Quer visitar aquela cidade, mesmo que seja pequenininha, quer passar lá pra conhecer a origem. Você, quando foi pra Itália, você passou na cidade dos seus avós? É, as duas únicas certezas que eu tinha, quando eu fui pra Itália, é que eu queria conhecer o Vaticano e também a cidade dos meus avós. Então, eu fui, eu cheguei por Roma e depois eu fui até Treviso, que é a cidade que fica no norte da Itália, perto de Veneza, de onde saiu a minha família, né? Então, a grande parte, aliás, dos descendentes aqui no sul do Brasil, vieram da região do Vêneto, que é a região mais ao norte da Itália. Então, eu visitei e, nossa, é emocionante. Você também disse que está em processo de tirar a cidadania e a Érica também fez uma matéria sobre esse assunto, né, Érica? Isso, eu falei com o Bruno Veronese, que é o vice-consul da Itália aqui em Londrina e ele deu algumas dicas bastante interessantes, inclusive também, pra quem precisar, o Ibravissimi, a Iléia me disse que ajuda com essas dúvidas, mas o próprio vice-consulado aqui, ele tem também esse serviço de ajudar a organizar os documentos, de conferir se está tudo certo. E aí, uma coisa muito interessante, né, que o Bruno nos contou, é que todo italiano, na verdade, o que a gente chama de descendente italiano, a Itália tem como italiano nascido fora, né? Na verdade, não é dar a cidadania, é reconhecer a cidadania. É, pra Itália, a história do filho de peixe, peixinho, é também, vale muito forte na Itália. Então, todo filho de italiano, neto de italiano, ele é italiano. Mas pra que isso tenha uma validade, então, a Itália precisa reconhecer, né, não tem... A Itália tem uma vantagem que não tem um limite de gerações, como em outros países, pra conceder esse reconhecimento. Então, a busca por essa... a dupla cidadania, como a gente costuma dizer, é muito grande. Então, assim, na verdade, não é tirar, na verdade, a gente vai reconhecer. Então, o processo é pra um reconhecimento, que a Itália nos reconheça como italianos, como somos, né? É, e o Bruno, ele deu várias informações, que tá na matéria, ele tem também no site do consulado da Itália. Mas ele fez muito uma recomendação, assim, que as pessoas que façam esse reconhecimento, eles, de fato, vivam a Itália, vivam, né, como um cidadão italiano, que votem, que participem. Não é só ir lá e tirar, ou, na verdade, ter o reconhecimento da cidadania, por uma questão de ter um passaporte, mas que faça parte da comunidade. É, a cidadania, na verdade, vai muito além do passaporte. O passaporte, assim como no Brasil, é um documento de viagem, né? Então, muitas pessoas que querem morar em qualquer país da Europa, se tem essa chance de ter o reconhecimento da cidadania, como é uma via, vamos dizer, mais fácil, por ser uma colônia maior, então, vai e faz todo o processo e, simplesmente, pra ter o documento. Mas, ser cidadão italiano, ser reconhecido como cidadão italiano, vai muito além disso, né, de ter a cidadania. É saber a cultura, é saber a língua. Tanto que, agora, houve algumas modificações na lei de cidadania, pra, por exemplo, esposas de italianos, pra terem reconhecimento também, né, pra poder obter a cidadania, há uma proficiência no italiano. Então, o que até o ano passado não era exigido, agora não, agora já... Então, já é exigido um nível de italiano, de conhecimento da língua um pouco maior. Então, o cidadão italiano vai muito além. É saber a cultura, é saber a língua, é saber as leis, porque não é só direitos. Também, o cidadão italiano tem que ter os seus deveres, né, e assim como nós, brasileiros, aqui, temos os nossos direitos, mas também temos os nossos deveres. E, vamos lá, tem outra pauta, que foi muito legal de fazer, que foi sobre a gastronomia, que é uma coisa que, né, italianos ou não, todo mundo tem o prato de macarrão ali no final de semana, na mesa. E aí, a gente foi falar, o Zanotto foi fazer as fotos pra gente, lá com o chefe Alessandro Saba, né, com a esposa dele, a Cristina Gonçalves, que contaram pra gente um pouquinho da... do que é essa gastronomia típica, né, se vai além da pasta, o que o italiano gosta de comer, quais as diferenças que ele encontra, porque ele é italiano, ele veio pro Brasil, montou um restaurante, uma pizzaria aqui, e eles fazem muita questão de manter essa... a característica italiana muito presente, até porque o restaurante dele tem um certificado na Itália que confere que tudo ali é muito autêntico, né, e por isso ele tem um compromisso de usar ingredientes italianos, de seguir bastante a... enfim, as normas de lá, de como se faz a comida. O Zanotto até experimentou o macarrão lá pra gente. Delixoso, por sinal. Se aprovados. Aprovadíssimo. E uma coisa muito curiosa, né, que a gente no início da matéria, a nossa dúvida era a questão das cantinas, e foi muito interessante, o chefe explicou pra gente que cantina na Itália, na verdade, não é um restaurante, é um espaço embaixo das casas onde as pessoas guardam a sua produção caseira de vinho, e que esse termo italiano, de cantina, foi como restaurante, foi uma... uma... brasileira... uma forma de abrasileirar aí o termo. Também achei bem curioso, e na matéria ele fala de diferenças, né, entre os pratos, não só na textura da massa, mas também na forma de montar, por exemplo, a lasanha deles, não tem presunto, não tem queijo no recheio, como a gente. É, na verdade, a lasanha original é a massa, né, a massa e molho. Então, o brasileiro foi agregando, assim como na pizza, né, o brasileiro foi agregando as coisas de acordo com o seu gosto, mas originalmente a lasanha não tem... não vai esse queijo, vai sim o queijinho por cima, lá pra dar aquele gostinho, mas é massa. Então, o italiano prima muito pela massa, o sabor da massa. É, a gente também, pra falar da cultura, a gente abordou alguns filmes italianos, que quem falou foi o professor Sérgio Sabioni, que ele é um dos organizadores do Cine Café, que o Zanotto também comentou, que é um projeto que divulga filmes italianos, e ele falou de alguns filmes, que além daquele circuito comercial, que a gente até conhece, o ganhador do Oscar, A Vida é Bela, o carteiro e o poeta, e também tem o Cinema Paradiso, né, que ele citou, que são bem conhecidos, mas o professor falou sobre outros filmes, que às vezes a gente não conhece, que tem tanta cultura italiana. Você tem costume de ver filmes italianos, Zanotto? Ah, eu tenho, eu gosto muito, claro que tenho alguns títulos favoritos, eu como sou muito fã de comédias, a comédia italiana é muito inteligente, né, então eu gosto muito do cinema italiano, especialmente da comédia italiana. Tem um filme que, aliás, se eu puder dar uma dica, que chama Cipofare, que se pode fazer, que é um filme que se passa dentro de um manicômio, então dá pra gente ter uma noção de como as coisas se desenrolam dentro da cultura italiana, e é um filme divertidíssimo, já esteve no Ibravissimi, já foi apresentado no, perdão, no Cine Café, que é um evento do Ibravissimi, e foi, nossa, é um filme muito bacana, e entre outros tantos, mas eu tenho o costume, sim, de ver filme italiano, telejornal italiano, tudo. O professor comentou mesmo, que os italianos são bons de roteiro, de texto, então ele falou que, ou pra comédia, ou pra ironia, eles são muito bons nisso, na construção da narrativa, né, e também falou dos diretores, o Fellini mesmo, né, que ele comentou, então... O Pola, tanto os outros, né. Sim, e também a gente foi falar sobre música, pra introduzir essa cultura, pra quem tá longe da Itália, às vezes quer saber um pouquinho de como é a música italiana, a gente entrevistou o Marco Veronese, que ele tem um programa de música italiana na Rádio Well, que vai ao ar às quintas-feiras, e aí depois tem reprise no domingo, e a história dele é muito engraçada, muito legal, né, muito bacana, porque ele é londrinense, mas a família foi pra Itália, quando ele era muito criança, então ele cresceu, se desenvolveu lá, e ele estudou música na Itália, ele produziu música pra propaganda, pra TV lá, e depois ele voltou, né, retornou pra Londrina já adulto, foi pra outras áreas, mas ele nunca largou a música, né, a música não saiu dele. E ele falou que esse tempo que ele saiu de Londrina e voltou, ele sentiu um buraco na música italiana, porque ele saiu daqui e tocava Pepino Di Capri, que eram alguns outros cantores da década de 60. E quando ele voltou, 70, 80, 90, 2000, sumiu. Daí quando ele voltou já tava tocando Laura Pausini, que é o que todo mundo conhece, né? E daí ele fez, até pensou em montar esse programa na Rádio Well pra apresentar apresentar essas músicas que ficaram perdidas nessas décadas. Mas na matéria que a gente fez, além dessas músicas que ele cita, ele fala um pouquinho da história também da música na Itália. Então, tem a ópera, né, que é a Itália, muito famosa por conta disso. E além das músicas clássicas de italiano, que a gente fala, Tarantella, todo mundo conhece, né? Você tem costume de ouvir música italiana? Eu tenho. Meu playlist é recheado de música italiana. Tem um cantor preferido? Ah, meu preferido é o Eros Ramazotti. Aham. Acho que desde muito pequeno eu ouço o Eros Ramazotti e pra mim... Mas tem um grupo que se chama Ilvolo. O trio. São três jovens. E é engraçado porque são... Começaram adolescentes, então adolescentes que costumam ouvir outro tipo de música, eles já estavam trabalhando músicas clássicas do circuito italiano, né? Música popular italiana. Então, o Soler Milho, com uma roupagem diferente, uma coisa que atrai o jovem. Então, é um grupo muito legal, Ilvolo. Tem o Zúquero, que é muito conhecido também, que a gente vira e mexe, ouve pelas rádios. Mas o meu playlist vai de Laura Pausini, de Luciano Favarotti, porque são cantores muito bacanas, e a musicalidade deles é muito boa, né? Luciano Ferro e tantos outros. O Marco Veronese, ele fala sobre a simplicidade da música italiana, que é uma coisa muito difícil de fazer, né? Então, ele fala que gosta muito disso e que eles são muito românticos, né? Na expressão musical deles. E ele fez uma playlist, montou uma playlist pra gente, a gente colocou no site lá na edição do Folha Mais, pra quem quiser ouvir, entrar um pouquinho, conhecer as músicas italianas que ele citou. Tem lá, entra no site da Folha de Londrina, na editoria Folha Mais, que além das músicas, tem todas essas matérias que a gente citou, as dicas de filmes também, né? Do cinema do professor, e também tem a fotografia que eu vou pedir pro Zanotto comentar agora o texto que ele fez, né? Porque o Zanotto foi pra Itália, como ele já falou, e eu queria que você falasse um pouquinho do seu texto, né, Zanotto? É, na verdade, essa minha partezinha aí que tá no site da Folha foi uma junção de duas paixões, né? Eu estive em férias na Itália e pude juntar as duas paixões, que é a Itália e a fotografia. Eu voltei com 4.500 fotos de lá, então dá pra ver o quanto eu andei e o quanto eu fotografei. Mas foi uma viagem, assim, realmente inesquecível, especialmente lá na cidade da minha família, onde... de onde tudo surgiu, onde tudo começou e também Roma, que é uma cidade sem igual, né? Pra quem gosta de história, de arquitetura, Roma é a cidade. E os 8.000 comunes, como a gente costuma dizer, são os municípios da Itália, você tem um gosto, você tem gosto pra tudo. São cidades medievais, são cidades modernas, como Milão, que consegue misturar essas duas características, né? É uma cidade muito moderna, mas sem perder o clássico, sem perder as suas características de tantos anos, né? De história. E Veneza com todo o romantismo, né? Então, é uma cidade belíssima, ao contrário do que muita gente diz, ah, Veneza é uma cidade fedida, porque fica nos canais. É mentira isso, não existe isso, é pura dor de cotovelo de quem não conseguiu ir. Mas é uma cidade muito romântica, realmente, pra quem, os casais que quiserem um bom passeio, Veneza, com certeza, é uma dica sensacional. Um pouquinho dessa viagem, então, tá disponível lá no site da Folha também, na galeria de fotos, Isso, a gente montou uma galeria bacana de fotos, eu fiz uma seleção que me toca muito, são lugares e momentos que eu fiz fotos que eu estava lá e realmente me preencheram, vamos dizer assim, momentos que pra mim tem um significado muito grande, muito, claro, tem outras, muitas outras fotos no universo de 4 mil fotos, a gente não pode colocar tudo, não tem como colocar tudo, mas são fotos que eu acho que todo mundo do leitor vai gostar bastante. Ah, então é isso, né, obrigada, Zanotto, pela sua participação desde o início desse caderno, desde a reunião, desde a pauta, até o processo todo, porque você fez todas as fotos desse caderno, mas pra mim foi um prazer, eu nem considero como trabalho, foi um grande prazer, assim como o meu trabalho na Folha é, mas esse foi especial, porque trata de um assunto que eu gosto muito, né. Então, pra quem quer conhecer um pouquinho mais da cultura italiana, entender também, conhecer as pessoas da região daqui de Londrina, que também é entusiasta, que gosta de saber, entra lá então no caderno do Folha Mais do último final de semana e vai lá conhecer, ver as matérias, se perder mesmo dentro da cultura. Isso mesmo. Sugestões de pauta também são bem-vindas, porque, né, o leitor sempre quer saber como que a gente chega no tema, então, às vezes tem, né, vem dessa forma, às vezes tem datas temáticas, como agora o Dia das Mães, que é nosso próprio, próximo trabalho, mas, enfim, a gente tá aberta, críticas, sugestões, e é isso, obrigada, obrigada a todo mundo, tchau pra vocês e até a próxima. Até. Tchau.